Eu tiro o lenço pra chorar Me estipou querendo me estipar É todo dia brinca no meio de panina É brinca todo dia no meio de panina Vamos pra casa pra apanhar Vamos pra casa pra apanhar Lá não tem ninguém pra te ajudar Quando levanta a minha mão Eu sou a minha voz, o meu coração Eu tiro a saia, eu tiro a saia Vamos pra praia, vamos pra praia Coloca a saia, coloca a saia Vamos pra praia, vamos pra praia Eu tiro o lenço pra chorar Eu tiro o lenço pra chorar Minha mulher me estipou querendo me desculpar Eu tiro o lenço pra chorar Eu tiro o lenço pra chorar Minha mulher me estipou querendo me desculpar É todo dia brinca no meio de panina É brinca todo dia no meio de panina Vamos pra casa pra apanhar Vamos pra casa pra apanhar Lá não tem ninguém pra te ajudar Quando levanta a minha mão Eu tiro o lenço pra chorar Minha mulher me estipou querendo me desculpar Eu tiro o lenço pra chorar